Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Regente, com 113 pontos, Banabin. O Ricardo vai entregar a bonitação, por favor, algum dirigente da Banabin. Com 34.8, Banabin. Com 34.8, Banabin. Parabin, representante da Panabin, por favor. Valisa Cascomino Com 36 e meio Guerreiros da Bahia Mó Com 34 e meio Guerreiros da Bahia Valisa Cascomino Cartel Com 59.2 Valente Pelotão Cívico Com 49 pontos Valente Pelotão Oleográfico Com 47 pontos Valente Agora o resultado da corporação Em terceiro lugar Com 107.1 Guerreiros da Bahia A Guerreiros é de Miel Em segundo lugar Com 110 pontos Valente A Guerreiros da Bahia A Guerreiros da Bahia Com 51 pontos E em terceiro lugar Com 114 pontos Com 52 pontos Em primeiro lugar Por favor, gente, compense a pressão por esse fogo, tá? Resultado do clube marcial, acesso. Os representantes, eles estão aí? Regente, com 117.7, fãs sérios. Atenção, integrantes da Guerreiros da Bahia, delijam-se ao ônibus. E boa viagem. Babisa, com 35,5, fãs sérios. Atenção, com 39,8, fãs sérios. Cartel, com 59,5, houve um empate. Conceb e Faeb. Conforme o artigo 78, a Conceb e a Faeb, as duas serão premiadas por empate. E conforme, galera, com o único, a premiação será entregue de imediato. A corporação que se apresentou primeiramente, a Faeb, ficando... Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. A Caeb vai receber a condeação agora, e a Faeb vai receber posteriormente. Certo? A Coração Musical. A Coração Musical. A Coração Musical. A Coração Musical. Calma, agora, hein? Coração Musical. little. A Coração Musical. A Coração Musical. Opa. Pela Coração Musical. Coração Musical. Pelação Musical. Com 48,8, fãs sérios. Mais. www.valo.com. Pelação�� haft. Em segundo lugar, com 115.4, em segundo lugar, com 115.8, com 115.8, com 115.8, com 115.8, com 115.8, com 115.9, com 115.8, com 115.9, com 115.9, com 115.9, com 114.9, E 115.8 Conselho Cuidado com o corpo e o corpo de ética E o seu cuidado com o corpo de ética É campeão, é campeão, é campeão Resultado do dia do manda marcial Como ela participou sozinha no dia do dia do dia Hoje nessa tarde Então convidamos todos os reféritos Então convidamos os representantes da nova geração Para pregoar a sua planeação Dos periféricos e do corpo musical Algum representante da nova geração, por gentileza Atenção ao representante da nova geração Até a presença de todos e todas Atenção ao representante da nova geração Atenção ao representante da nova geração